Mas afinal, você que é aposentado ou pensionista, será que existe mesmo alguma chance de receber o 14º salário em 2021? Vem comigo neste vídeo para entender esse importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos conteúdos que estão afirmando que você receberá em 2021 um 14º salário. Você quer saber mesmo se é verdade? O que a minha opinião sincera e direta é que eu vou dizer para você, olha, estou torcendo para que isso de fato pudesse acontecer. Mas não há nada efetivamente aprovado como estão propagando nesses conteúdos, que são conteúdos que estão enganando você, infelizmente gerando uma falsa expectativa, uma expectativa que pode não acontecer. Por quê? Porque nós sabemos que esses projetos que estão se tramitando, eles não são conclusivos ainda. Eles têm toda uma tramitação ainda. Nós estamos falando do projeto de lei, o 4367 de 2020 e também o 5641 de 2020. Esses projetos ainda estão em comissão, não passaram pelo plenário da Câmara e depois eles precisam passar também pelo Senado para a apreciação do Senado. E após isso serem remitidos para a apreciação do Poder Executivo, do Presidente da República. Olha só, mas antes disso nós temos uma informação agora, uma informação recente, uma informação recente do dia 13 de outubro, dia 13 de outubro. Esta informação é a respeito da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, lá da própria Câmara dos Deputados. Este informativo de adequação financeira e orçamentária de número 147 de 2020, ele trata justamente do PL 4367 e do PL 5641 de 2020. E a análise final é o seguinte, o PL 4367 de 2020 e é seu apensado o PL 5641 de 2020. E o substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças elevam a despesa pública ao ampliar o pagamento do abono anual com a instituição de mais uma parcela até o exercício de 2023. É o que está aprovado neste projeto nas comissões. Todavia, nenhuma das proposições está acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Terceiro, também deve-se avaliar se o acréscimo da despesa estará acomodado no teto de gastos nos termos da emenda constitucional 95 de 2016. Ademais, nos casos em que o pagamento de despesa ultrapassa dois exercícios financeiros, como é o caso do PL 5641 de 2020, e no substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças, que prevê pagamento de benefícios até 2023, é necessária a indicação da medida compensatória por serem consideradas despesas obrigatórias e de caráter continuado, conforme institui o artigo 17 da Lei Complementar 101, aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você ter acesso a este parecer, esta análise que foi uma análise conclusiva para subsidiar a decisão dos deputados. Esta matéria, quando foi encaminhada para o plenário da Câmara, acompanhará esta análise que foi emitida pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da própria Câmara dos Deputados. E desta forma nós sabemos que ela já está apontando aqui os dispositivos infringidos por esses projetos. Nós temos aqui, de fato, uma grande dificuldade de ter aprovação no plenário da Câmara, e mesmo que seja aprovado no plenário da Câmara, sendo superados esses pontos que foram apresentados aqui nas análises, nós teremos que ter também aprovação no Senado e depois também aprovação lá pelo Presidente da República. Sabemos que se o Presidente eventualmente vetar, o Congresso Nacional formado pelos deputados e senadores tem a prerrogativa de derrubar o veto do Presidente. Mas eu acho pouco provável que isto aconteça dentro do contexto que nós temos hoje. Então, para ser muito responsável com você, para que não gere uma falsa expectativa, a minha opinião é que não há possibilidade de aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas. Agora você deve fazer a avaliação, clicando aqui abaixo nos links que eu vou deixar, para que você possa chegar às suas conclusões. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. E eu continuarei aqui. E eu continuarei aqui.